Perilho, é por isso incrível, almas pra ele! Cinquentinha véi, mate cinquenta! Nossa Deus! Cinquentinha véi! Mate cinquenta! Número cinco meu, pra correr? Cinco! Olha só, como vocês percebem, a faixa de chegada, não é a faixa de chegada, é de abordagem, olha lá, é pra não passar, essa faixa é pra não passar, ela não é a faixa de chegada, ela é utilizada pra não passar, é isso, senhor Hilton? Essa é faixa histórica. Ô senhor Luiz, essa faixa quando coloca, não é exatamente pra impedir a passagem? Eu sou colocador de permeação. Eu sou a faixa tá bonita, e dá pra tudo essa faixa, essa é pêndera. Vai entregando agora, a cara tá contente, hein? E em terceiro lugar, número doze, Felipe Antônio! Aê Filipão! Que praticamente já vai ser chamado, não é isso? Já entregaram o prêmio pro segundo? Ok? Vou chamar o primeiro, não é suspense porque muita gente já sabe quem é. Difícils, pra quem gosta de ver barulho, o seu lugar essa noite é aqui, é a virada 2010, a virada histórica da cidade. Meu amor! Veterano China, atenção o pessoal do veterano, tá todo mundo aí, tá tudo certinho. Já pode chamar o quinto colocado? Beleza? Vamos ao quinto colocado! O número dele é o número nove, Andonio Solari!